Salto o ponto, 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 salto o Quebra, desquebra, índia Smith, e vou nessa permissão Desquebra, empina, empina Quebra, desquebra, vem Matheus Quebra, desquebra Quebra, desquebra, empina Quebra, desquebra, empina, empina Quebra, desquebra, empina, empina Desquebra, desquebra, empina, empina Quebra, desquebra, empina, empina Botando no pargão funk às 5 horas da manhã Vai tomar na van Amar eu, amar ele Vem amando os amigos Os amigos Amar eu, amar ele Vem amando os amigos Botando no pargão Até 5 horas da manhã Vai tomar na van O meu papo é reto Eu vou te dizer qual é Eu me chamo magnata E eu bato em mulher Só bato em mulher Do jeito que ela não reclama Porque em mulher Só se bate na cama Porque em mulher Só se bate na cama Gabrielzinho cedei Gabrielzinho cedei Porque mulher Vai chama, chama, chama Atenção 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 Você vai sentar na dele Depois vai sentar na minha Atenção 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 Você vai sentar na dele Vai, 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 vai Senta na dele Senta na minha Senta na dele Senta na minha Atenção 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 Atenção